Nosso repórter Zé Luiz Pacheco conversou com Rainer Ferretti, oficial da ONU Habitat no Brasil, que falou sobre o papel da agência e sobre a importância do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Fundo Azul, em letras prateadas, Unit Nations, e bem-vindos em quatro idiomas. Palácio com Lago e Palmeiras no pátio, Zé e uma mulher. Olá, para você que está prestigiando o programa especial, sou o Zé Luiz Pacheco Cadeirante. Estamos hoje no Centro de Informação da ONU para o Brasil, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Ao meu lado, Rainer, oficial nacional do ONU Habitat. Zé ao lado de Rainer, no caminho asfaltado do pátio do Itamaraty. Qual a importância da criação de um Dia Internacional para as pessoas com deficiência? Sem dúvida, a importância é gigantesca. A ONU, ela celebra vários dias internacionais, dias mundiais. O dia 3 de dezembro, desde 1992, ele é comemorado para dar visibilidade ao tema das pessoas com deficiência. Atrair a atenção da mídia, dos governos, do setor privado, da sociedade civil, da população como um todo. Era chamar a atenção para um tema que merece realmente um tratamento, merece uma atenção especial para que as pessoas com deficiência tenham a mesma igualdade das pessoas que não têm deficiência. Cada ano, a ONU escolhe um tema para o Dia das Pessoas com Deficiência. Qual a escolha desse ano? O tema desse ano, 2014, é desenvolvimento sustentável, a promessa da tecnologia. A gente sabe que o uso das tecnologias de informação e comunicação é um tema que afeta o nosso dia a dia, que facilita a vida das pessoas, mas a gente sabe também que nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias. O objetivo do Dia Mundial desse ano é justamente chamar a atenção para pensar como que as novas tecnologias podem facilitar o tema da acessibilidade. Então, por exemplo, tecnologias podem facilitar o tema da inclusão econômica das pessoas com deficiência. O fato de você poder ter um trabalho à distância pode ajudar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Dessas e de outras. Zé e Raini passam pelo pátio interno do Itamaraty, ao lado do gramado, em volta do lago. Raini, qual o papel do ONU Habitat? O ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Tem o escritório central, nossa sede, localizado em Nairobi, no Quênia, na África, e a sede do escritório regional para a América Latina e Caribe, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O ONU Habitat, dentro do sistema ONU, é a agência que cuida do tema das cidades. Então, o nosso papel é esse, é trabalhar com temas urbanos, trabalhar em prol das nossas cidades. Como é que entra a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência nesse contexto? O tema da acessibilidade foi definido na Convenção das Nações Unidas sobre pessoas com deficiência. E a acessibilidade é um atributo do ambiente. Busca trabalhar com temas das barreiras físicas, sociais, econômicas, das barreiras de atitude também das pessoas. E o ONU Habitat, ele trabalha com o tema do planejamento urbano, como pensar, como planejar cidades acessíveis, cidades justas para que as pessoas com deficiência tenham o mesmo direito de usufruir, de participar da vida da cidade, da vida econômica, da vida social, da vida ambiental. O ONU Habitat tem noção de qual o número de pessoas que têm algum tipo de deficiência no Brasil? Temos. No cenário internacional, quase 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Isso equivale a 1 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, nós usamos os dados do último censo, feito pelo IBGE em 2010. Essa média, ou seja, a porcentagem é ainda maior se comparada com o mundo. No Brasil, 23,91% da população declarou ter algum tipo de deficiência, ou seja, quase 24% da população brasileira. Isso equivale a 45 milhões e 600 mil pessoas. Essa população, ela é importante, ela tem que participar, ela tem que ser economicamente produtiva, ela tem que participar da sociedade, é um número importante, a gente não pode ignorar que existe. Em uma sala, Rainy sentada à mesa segura o guia número 19 da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com título em inglês. Como que é a atuação do ONU Habitat especificamente para o Brasil? Bom, no Brasil, em todos os nossos programas e projetos, a gente trabalha junto ao governo federal, estadual, municipal, o poder público, e também trabalha com o setor privado, universidade, sociedade civil organizada, comunidades. Nós trabalhamos com todos os atores da sociedade, né? Isso que traz a perspectiva mais integrada e muito mais rica de incluir a visão dos vários segmentos. Como é que o ONU Habitat faz a integração dessas pessoas? Então, novamente, a gente cai no tema do planejamento das cidades, né? O ONU Habitat trabalha para que as cidades sejam organizadas, pensadas e planejadas de uma maneira integral, para ter uma cidade integrada, conectada, inclusiva. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com o tema da mobilidade urbana, com o tema do uso e da manutenção do espaço público. Para as pessoas com algum tipo de deficiência, é fundamental ter meio de transporte público acessível, ou seja, adaptado para que as pessoas possam entrar e sair do transporte público, para que elas possam usufruir dos espaços da cidade, para que elas possam ter vida social com as outras pessoas, para que elas possam ir e retornar do seu trabalho, de um programa de lazer. Mobilidade. Mobilidade, certamente, é um tema fundamental. E, claro, que se você trabalha, né? Se você constrói e implementa boas políticas públicas nessa área, a sociedade como um todo ganha. Para quem quiser ter mais informações sobre o ONU Habitat, como é que ela faz? Nós temos o site global da nossa sede, que é www.unhabitat.org. Temos o site do Escritório Regional para a América Latina e Caribe, que é www.onohabitat.org. E temos o e-mail da Equipe Brasil, que é brasil.onohabitat.org. Muito obrigado, Rainha. É isso aí. Feliz Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E vamos continuar na luta, que a gente quer inclusão. E valeu, até a próxima. O programa especial conversou com profissionais ligados à educação de surdos fora do Brasil, que falaram sobre as línguas de sinais de seus respectivos países. Conheça também o projeto Spread the Sign, uma iniciativa que busca valorizar as línguas de sinais ao redor do mundo. Mulher em pé no calçadão de uma orla. Carros ao fundo. Meu nome é Ronice Miller de Quadros. Eu sou pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho na área de linguística da língua brasileira de sinais. É importante esclarecer que as línguas de sinais não são universais. Cada país tem a sua língua. A língua brasileira de sinais tem origem na língua de sinais francesa. Porque quando foi criado o Instituto Nacional de Educação de Surdos no Brasil, veio um professor de lá da França, que era surdo, e começou a usar a língua de sinais francesa com os alunos surdos daqui. E isso, de certa forma, se misturou com a língua brasileira de sinais que existia naquele momento. E se constituiu, de fato, a nossa língua no país. A língua brasileira de sinais é da mesma família da língua de sinais francesa, da língua de sinais mexicana, da língua de sinais americana, exatamente porque tem origem também na língua de sinais francesa. Então, a gente tem mais facilidade de entender algumas coisas dessas línguas do que, por exemplo, língua de sinais portuguesa, por incrível que pareça. A língua de sinais portuguesa é completamente diferente, porque vem de uma família de línguas de sinais da Suécia, daquela região dos países nórdicos. E aí ela tem uma forma que é diferente da nossa que impõe uma dificuldade maior na compreensão mútua. A gente consegue entender um pouquinho melhor de língua de sinais francesas assim como a gente entende um pouquinho do espanhol, considerando português. São línguas da mesma família. Roni se caminha pelo calçadão. Ao fundo, prédios. Me chamo Monique Gendrot. Eu sou intérprete de francês e língua francesa de sinais no Instituto Nacional de Pessoas Surdas de Paris. A língua de sinais francesa tem uma história particular. Ela foi proibida entre 1880 e 1980 durante 100 anos. Ela foi proibida nas salas de aula. Ela era usada unicamente fora das escolas, nos internatos, por exemplo. Ela era praticada nas associações de surdos e nos ambientes esportivos. E por conta disso, acabou se tornando bem localizada. Se observarmos os léxicos na França, eles são diferentes. A estrutura da língua é a mesma, mas os léxicos podem ser diferentes. Atualmente, em nível nacional, muitos sites estão sendo desenvolvidos para recolher todos os sinais que existem na França. Para dizer, por exemplo, mercado ou astronomia. Para recolher esses sinais, publicar nos sites na internet e, no final, convidar os internautas a votar por um sinal que seja mais ou menos padronizado em toda a França. Atualizando, mas ao mesmo tempo conservando os regionalismos e esses sinais locais por fazerem parte da história. Dois homens, um de blazer e outro de terno e gravata, caminham em uma calçada. O meu nome é Paulo Vaz de Carvalho, sou coordenador da unidade de investigação do Instituto Jacó Rodrigues Pereira, o instituto mais antigo em Portugal, desde 1823, que se dedica à educação de jovens e de crianças surdas. A língua gestual traz consigo vários aspectos que não são só linguísticos, que são culturais, são aspectos de identidade. Em primeiro lugar, tem a ver com a aquisição de língua. A língua natural da criança surda é uma língua gestual porque ele não ouve. Ora, quanto mais precocemente essa criança aprender uma língua, tal como nós, mais depressa a estrutura do seu pensamento e o desenvolvimento cognitivo. E pode aprender a língua escrita ou oral, caso consiga, como segunda língua e nunca como primeira língua. E esse é, quer dizer, a grande importância para já é a aquisição de uma língua. E durante muitos anos considerava-se que a língua gestual não era uma língua e por isso não se deu muita importância. Até que nos anos 60 e 70 se começou a fazer grandes investigações, tanto a nível linguístico como a neurobiológica, provando que a língua gestual é armazenada exatamente a nível do cérebro, no mesmo local onde é armazenada a língua oral. A partir daí começou todo a haver um desenvolvimento e um estudo da língua gestual, incluindo-a na educação e na aquisição da língua de crianças surdas. É uma língua que entra pelos olhos, é produzida pelos mãos, enquanto a nossa língua, a língua deficiência auditiva, crianças surdas e uma faculdade nacional especializada para estudantes com deficiência auditiva. Nós temos enfermagem e atendimento em casa também. É um prazer poder falar do projeto Sprite Design, que é um projeto maravilhoso para pessoas com deficiência auditiva. É um dicionário internacional de língua de sinais e foi desenvolvido através de uma parceria com a Suécia, que são os criadores, organizadores e administradores. Eles fizeram uma parceria conosco na Inglaterra e com outros seis países europeus. Há cerca de seis anos, tiveram a ideia de criar um dicionário que possibilitasse a língua de sinais ser produzida em cada um desses países. Tudo em um só lugar, em uma base de dados, um website para que todo mundo pudesse acessá-lo. Seis anos atrás, esse era o objetivo de seis países, mas agora se expandiu. Nós temos agora 22 países no mundo, unidos sob a bandeira do Sprite Design. E eles todos contribuem voluntariamente, com equipe, suporte, mas também com um suporte maior da União Europeia. Isso significa que uma pessoa surda, que deseja saber uma palavra em sua própria língua de sinais, pode pesquisar a palavra no website. Existem agora 200 mil palavras no website e todas são contribuições dos 22 países desenvolvidos. Então, se eu sou inglês e eu tenho um sinal, e quero saber esse sinal em francês, ou em sueco, ou agora em Índia, que foi o último país a aderir, nós podemos fazer isso colocando a palavra no website, e você a tem na sua língua de sinais. Você aperta o botão e você a tem em sueco ou na língua de qualquer outro país. Nós queremos que isso seja um projeto mundial. Tela, site do Sprite Design. Quem quiser acessar o site, o endereço é spreaddesign.com. S-P-R-E-A-D-T-H-E-S-I-G-N Camila Concová é da República Tcheca, é cega e tem um cão guia. Ela é tradutora do tcheco para o português e está fazendo intercâmbio no nosso país. Camila anda com um cão guia e uma bengala longa por um chão de terra ao lado de um jardim. Ela usa óculos escuros. Meu nome é Camila, sou da República Tcheca e sou cega de nascença. Eu fui à universidade pública, regular. Eu decidi estudar língua e literatura portuguesa e língua e literatura espanhola. Estou estudando até agora, agora estou no mestrado e atualmente fazendo intercâmbio aqui no Brasil. Eu gosto de línguas românicas. Eu gostava de espanhol, eu queria estudar mais uma língua que não fosse muito típica. Então eu escolhi português. Sentada a uma mesa cimentada, Camila retira a guia do cachorro. Eu vim fazer intercâmbio sim, aqui na PUC. Primeiro eu achava que ia fazer só intercâmbio de um período. Mas depois eu fiquei sabendo que eu tinha que ficar mais por causa da minha monografia que estou fazendo. E ainda não consegui alguns materiais. Também gostei de ficar aqui. Saber um pouco da realidade carioca e tal. Então eu decidi prolongar a minha estágia aqui. Eu acho que morando na própria cultura a gente aprende mais. Agora estou trabalhando como tradutora à distância. Quer dizer, eu entrego tradução por e-mail. Lá no meu país ainda fazia interpretações. Porque eu trabalho numa companhia que fazia eventos para os estrangeiros. Então eu, de vez em quando, interpretava de inglês ou de português para tcheco. A minha intenção no futuro é ficar aqui no Brasil trabalhando. O cachorro sem a guia passa entre as pernas de Camila, que está sentada. Ele pega a bengala com a boca e entrega a ela. Para as pessoas que tenham uma vontade de sair, não só da sua casa, mas também do seu país. Porque eu já até, inclusive, li nas redes sociais muitas pessoas que têm desejo de viajar para outro país. Eu ia dizer que, na verdade, nem sempre é fácil, mas é uma coisa que dá para conseguir. Então eu queria primeiro desejar um bom dia internacional para as pessoas com deficiência. E vou falar agora em tcheco. Para o que eu recebo, eu vou fazer o que eu recebo, mas é uma coisa que eu recebo. E eu vou fazer o que eu recebo. E eu vou fazer o que eu recebo. Camila, de costas para nós, caminha com o cachorro pelo jardim. Oi, gente. Sou Fernanda, honorado pelo programa especial. E hoje estou em São Paulo para conversar com a minha musa inspiradora, Marília Gabriela. Obrigada. Já vou dizer de cara muito obrigada. Ser musa inspiradora de alguém é bom e dá medo. Vamos lá. Vamos lá. Gabi, minha querida, eu, quando eu era pequena, eu já vivia brigando com a minha família de eu ser você. E cada um deles tinha um personagem de um artista. E você, Gabi? Como e quando que você descobriu que custava de entrevistar as pessoas? Olha, eu não sei definir muito bem em que período foi. Mas eu me lembro de muito menina ainda, adolescente, de ler livros de entrevistas de uma famosa jornalista italiana de nome Oriana Falati. Eu achava que ela tinha uma vida interessante, eu gostava do que ela vivia. Mas eu demorei muito tempo para me definir por esse caminho. Eu fui mesmo achar, ou sentir, ou perceber que eu gostaria de fazer reportagens, como você está fazendo, e entrevistar pessoas. Quando, em 1969, imagina, olha quanto tempo faz. Em 1969, eu vi pela primeira vez o Jornal Nacional, da Rede Globo. E eu vi um repórter na rua, num país estrangeiro. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero ser na vida. Eu quero viajar, conhecer pessoas de outras culturas, testar a minha capacidade de entendimento dessas culturas, desses outros idiomas, e ganhar para isso. Então, foi assim, eu fui procurar emprego na Rede Globo, na época, porque eu queria ser repórter do Jornal Nacional. E eu consegui. E eu comecei, a minha primeira entrevista, imagine você, foi com uma família que achava que tinha um violino raro, caríssimo, um violino extradivário, e que tinha trocado por uma galinha. Essa foi a minha primeira vez entrevistando alguém, e foi muito bom. Você já teve convívio com as pessoas com algum tipo de deficiência? Tive. Eu fui... Na verdade, eu sou formada professora primária. Eu não sei como é que se chama hoje, mas eu era a escola normal. Eu me formei nisso, no interior de São Paulo ainda. E eu fiz estágio durante meses como professora de uma classe de alunos com síndrome de Down. Eu tive, e me lembro muito, de receber muito amor, muito carinho, numa proporção tão imensa, tão imensa em comparação com o que a gente tem no dia a dia, e uma vontade de aprender, uma vontade de se dedicar, que eu percebia desses alunos, tive essa experiência. E eu acho que ajudou na minha formação e no meu entendimento do que seria a síndrome de Down. E que dica que você me daria para eu melhorar como repórter? Olha, eu acho que leitura é fundamental. E qualquer tipo de leitura. Estou dizendo literatura, estou dizendo de noticiário, é sobre isso. E ver o mundo, quer dizer, ver espetáculos, se interessar por tudo. O que você acha por você ser minha musa inspiradora? Acho uma responsabilidade. Nossa, eu acho uma grande responsabilidade. Acho... Me emociona, me dá a sensação de que... Vou chorar. Me dá a sensação de que valeu até aqui para isso. Valeu para mim. Foi uma coisa importante. Nesse momento em que eu recebo isso de volta. Mas é também uma responsabilidade, porque me traz a preocupação de tentar nunca te decepcionar no que faço. E nós precisamos sempre tomar muito cuidado, porque nós somos capazes de decepcionar muito as pessoas. Eu espero não fazer isso com você e te agradeço muitíssimo. Obrigada. Obrigada a você, Gabi. Obrigada. Eu queria que você mandasse um recadinho para o nosso público do programa especial. Você pode? Claro que eu posso. Olhando para onde? Para mim. Para você? O seu público sabe o que é bom. Está assistindo as suas reportagens, as suas entrevistas. Então, eles já estão tomando conhecimento do que é uma boa entrevista, uma entrevista bem feita. E eu espero que eles continuem prestigiando o seu trabalho, sugerindo coisas e dando um retorno para você, porque nós que trabalhamos com a nossa imagem e com a nossa competência, cada vez que a gente aparece no ar, eu acho que precisamos desse feedback, desse alimento, que é o público que vai dar para a gente. Ó, Gabi, muito obrigada pela sua entrevista. Eu o amei. E para mim foi uma grande honra de eu estar com você nesse momento feliz da minha vida, porque você realizou mais um sonho na minha vida. De eu estar com você nesse momento. Você realizou um meu também, pode acreditar. Eu é que agradeço. Eu é que tenho que agradecer aqui. Muito obrigada. Então é isso, programa especial. Obrigada. No Camarim, Fernanda e Marília Gabriela se abraçam. Ela dá um beijo em Fernanda.